W.A. Play Produções Me leva pra casa O amor sempre foi bandido E agora que estou perdido Oh, oh, oh Me leva pra casa W.A. Play Produções Vem me perder você Vem estar pegado Cansei de ver o sol nascer Sem ver você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Oh, eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei Quem eu posso procurar Me leva pra casa Me leva pra casa Tive que perder você Saber que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Sem ter você do lado Hoje eu sei E achei E achei E achei Quem eu posso procurar Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Leva pra casa Leva pra casa Leva pra casa